Camisa de time, bolsinha de lado, cara do em quadro novinha da torre que eu fui ver comigo Porque eu sou envolvido se eu chego no bar novinha sessão É muito piranha, é nó novinha Gui malé é novinha, é lá novinha Camisa de time, bolsinha de lado, cara do em quadro novinha da torre que eu f pastor comigo Enquadra o novinha da toa e quer foder comigo Porque o seu envolvido só chegou no bar Novinha se assanha É a mãe que piranha É a mãe novinha Nem malé é a novinha Nem malé é a novinha Nem malé é a novinha Toma na chequinha que ela toma na toa Safadinha, não toma na toa Toma na chequinha que ela toma na toa Vale da 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 toa Toma na chequinha que ela toma na toa E quer foder comigo Porque o seu envolvido só chegou no bar Novinha se assanha É a mãe que piranha E malé é a novinha Não tem jeito Na chequinha que ela toma na toa Safadinha Na chequinha que ela toma na toa Safadinha, na balé é a novinha Toma na chequinha que ela toma na toa Safadinha, na balé é a novinha Toma na chequinha que ela toma na toa Camisa de time, bolsinha de lado Cara do em quadro novinha da toa E quer foder comigo Porque o seu envolvido só chegou no bar Novinha se assanha É a mãe que piranha Nem malé é a novinha Não toma na toa Safadinha, na balé é a novinha Toma na chequinha que ela toma na toa Ali na toa Ali na toa Ei, 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 ei Ali na toa Ali na toa Ei, 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 ei Ali na toa 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 Felipe Ali na toa